Então, voltamos para falar sobre a parte 2 da velocidade versus movimento, ok? Então, para não ficar muito comprido, 1, então eu estou fracionando em partes. Então, nós estávamos onde? Nós estávamos exatamente falando sobre o que acontece no organismo quando nós fazemos uma atividade ou exigimos dele uma circulação aonde a velocidade da atividade, seja ela qual for, for maior do que o movimento interno. Então, nós estávamos nesse ponto. Então, o que acontece? Quando a alteração cardíaca e respiratória significa que o movimento dentro não está acompanhando o ritmo e a velocidade do movimento motor, seja lá qual for a demanda que está ocasionando esse movimento motor do corpo. Mas, presta atenção, quando isso está acontecendo, o corpo está entrando em estresse. E quando isso acontece, ele começa a jogar muita toxina no sangue, que é a própria toxina do estresse. Então, atletas de competições aonde existe uma atividade física, existe não, exige uma atividade física, né? De alta performance, esses atletas, quando acaba a competição, eles estão com o sangue cheio de metabólitos, do estresse da própria atividade física, da qual ele usou para poder exercer a modalidade que ele se propõe a competir. Tanto que em nutrição, quando o atleta, ele é de competição de esforço, ele não pode, presta atenção, ele não pode, ele não pode, ele não pode, durante 24 horas comer proteína. Não pode. Por quê? Porque o rim está fazendo um trabalho intenso para limpar o sangue dos metabólitos, do estresse, do desgaste, da competição. Se ele come proteína antes de 24 horas, ele está estourando o rim dele. Isso é clínico, tá? Não sou eu que estou inventando. Então, qualquer atividade que exija do seu corpo um desempenho maior do que a capacidade dele, está gerando metabólitos do estresse e isso está indo para o sangue e o sangue está ficando sujo. O sangue não pode ficar sujo nunca. O sangue tem que ser limpo. Então, vamos juntar o que eu estou falando agora com o que eu falei no itigoite anterior. Se o corpo está com toxina, eu vou fazer uma atividade para sair da inércia e resolver melhorar o meu condicionamento físico. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou, através do movimento, removendo essas estagnações, dessas toxinas, dessa estagnação e estou jogando para o sangue. E, através disso, eu vou limpando o corpo e essas toxinas vão... Quer dizer, teoricamente falando, é perfeito. Mas, se você faz isso através do esforço e do estresse, ou seja, você faz isso através de um movimento que o corpo não aguenta, você vai ter, dentro do seu sangue, a remoção das toxinas que estavam estagnadas, mais os metabólitos do estresse da atividade. Então, o que você está fazendo? Você está sujando ainda mais o seu sangue. Quanto tempo, no intervalo de tempo, você acha que pelo menos o seu coração vai aguentar isso? Lembrando que o coração é músculo. E que todo músculo, através de esforço, ele desenvolve. Senão, não haveria halterofilistas, né? Não haveria trabalhos de desenvolvendo a musculação. Então, o músculo, sob atividade de esforço, ele desenvolve e ele endurece. O coração é músculo. Se o músculo trabalha com esforço e ele desenvolve e endurece, e o coração é músculo, então é sine qua non, né? É uma questão de lógica. A musculatura do coração também vai desenvolver e vai endurecer. Só que se isso acontecer, vai gerar uma cardiopatia. E aonde vem as mortes súbitas de atletas de alta performance, no auge da sua expressão, tem uma morte súbita. E aí ninguém entende o porquê. É tudo tão simples. É muito simples. É só juntar as coisas. Juntar o que você sabe com o que acontece de uma forma um pouco mais aberta, né? Vamos abrir um pouco o campo da visão, o campo da mente, da percepção visual. E isso é claro, não sou eu que estou falando. Isso é uma constatação. Isso é um fato. Eu estou revelando para você o que não é dito. É diferente. Mas isso é fato. Então vamos voltar para a imobilidade. Quando eu faço a imobilidade, na verdade, eu não estou parada. Ninguém está parado. Nem quem dorme está parado. Nem um cadáver está parado. Porque nada está parado. A Terra, ela está a uma velocidade de 30 km por segundo em seu movimento de translação. Ela está a uma velocidade absurda no seu movimento de rotação. Ela está a uma velocidade de 1 milhão de quilômetros por hora no seu movimento dentro da galáxia. Então você não percebe o movimento porque ele é constante. E não há variação na velocidade. Então você tem a ilusão ingênua de que você está parado. Mas você nunca está parado. Você está andando no espaço a uma velocidade absurda. Então se eu faço essa postura, eu não estou parada. Eu estou como uma pirâmide. Eu me polarizei e estou permitindo que as forças que estão em movimento no universo possam permear o meu corpo a essa velocidade. Se eu me posiciono de frente para o Sol e a Terra está a um movimento Eu vou rever aqui porque eu não quero falar sem precisão. Deixa eu ver aqui. O movimento de 1.700 km por hora é o movimento de rotação. 1.700 km por hora é o movimento de rotação da Terra. Então se eu me posiciono nessa posição de frente para o Sol, o Sol está emitindo energia na minha direção. Por isso eu estou iluminada e estou me sentindo aquecida. Essas partículas estão batendo em mim na velocidade de 1.700 km por hora. Entendeu? Entendeu o que está acontecendo? Entendeu o que está sendo feito? Então por que é importante e fundamental a imobilidade? E por que o Manjanzai falou que é a mãe do movimento eterno? Hoje eu recebi uma foto de um homem que estava praticando a postura a 4.100 metros de altura, no meio do gelo. Olha que legal. Mais e mais pessoas no mundo estão entendendo a importância da imobilidade que é a mãe do movimento eterno. Mais e mais pessoas estão entendendo no mundo a importância fundamental da prática do Neijia Chuan, que é a arte marcial que desenvolve a força interna. Desenvolver tem que ter a... Claro que é algo que você já tem. Porque senão seria criar. Mas a gente está desenvolvendo. Então significa que nós já temos e que precisa ser desenvolvido através de prática adequada. Então eu vou concluir todo esse processo, porque eu já falei. Se você não faz atividade, você acumula toxina. Se você acumula toxina, o seu corpo perde a fluidez e a liberdade de movimento. Se você faz uma atividade física de desgaste, de aceleração, para melhorar a sua performance, você está aumentando ainda mais a toxina e dificultando ainda mais o fluxo dos fluidos corporais e do sangue dentro do corpo. Teve uma menina que eu conheci, que ela chegou para mim e falou, olha, o médico disse que eu não posso fazer... Isso é real, hein? Parece piada, mas é real. Ela chegou para mim e falou assim, é, o médico disse para mim que eu não posso fazer exercício porque eu tenho alergia a exercício. Eu tenho alergia a atividade física. Você já pensou nisso? Como você tem alergia a atividade física? Não, é verdade. Quando eu vou fazer atividade física, nascem umas bolas no meu corpo. Olha só, olha o tamanho. E ela me mostrou a bola. Era uma bola enorme, assim. Ela ficava com várias bolas dentro do corpo. E isso o médico diagnosticou como... Alergia a exercício. Então, tá, né? Não era muito mais fácil, muito mais lógico, né? Entender que era uma pessoa que comia errado, respirava errado, tinha atividade física errada, que o corpo dela estava impregnado. E quando ela ia fazer uma atividade física, o sangue começava a se movimentar e era tanta toxina acumulada que à medida que o sangue se movimentava, começava a formar as bolas. Isso é lógico, isso é óbvio. É muito natural. Quer dizer, dentro dessa fisiologia, né? Que é a natureza humana a partir do momento que você entendeu isso. Então, observa. Se a alimentação está boa, se a atividade física está boa, e se o tratamento é adequado, você só tende a melhorar. Só tende a melhorar. E aí é onde a gente dá uma parada no relógio biológico. E esse relógio biológico, ele começa a voltar. Em vez de ele ir para a frente, no sentido horário, ele vai para trás, quando ele regride o tempo da idade biológica do corpo. Interessante, né? Então, é isso. Tá aí te deitado? É fundamental no processo. Porque ele vai fazer todo um trabalho interno de fortalecimento do fluxo da sua energia, da quantidade dessa energia, potencializar essa energia dentro do corpo. E ele é uma prática progressiva. Você começa fazendo, você acionou o processo. Mas 30 anos depois, você começa a fazer o Tai Chi em outros níveis de profundidade e de consciência. Então, pode-se dizer que é uma uma via de autorrealização? Sim, é uma via de autorrealização. Porque quando o seu Chi expande o seu corpo, porque o seu corpo ele está vou falar com outra palavra, um corpo que não é treinado, ele é denso. Mas à medida que você vai treinando, você vai transformando o denso em pura energia. Até que a forma se transforma numa esfera de energia aonde você fica leve, livre e solto. E nesse momento não tem mais doenças, não tem mais conflito, não tem mais problemas, não tem velhice, não tem absolutamente nada. E é aí aonde a gente fala o vazio, que é o vazio pleno, que é o U-Ti. Ok. Zan Zan? Tchau. 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 Boa tarde.